Música Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o voto. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Com muita alegria, com muita satisfação, na ressurreição de Jesus, na vida nova que é anunciada a cada um de nós. Iniciamos este programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos pedir aquela que conhece a experiência da vida, da vida nova, da vida perfeita mais do que ninguém, que é Maria, nossa mãe, Vamos pedir a ela que interceda. Interceda pela sua necessidade agora. Imagina a área da sua vida que você precisa renovar, que você precisa dar vida nova. Para lá mesmo que você vai pedir a intercessão de nossa mãe. Mãezinha querida, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos juntos agora fazer o nosso ato de contrição. Senhor, santificai os nossos corações com a graça do Espírito Santo. Recebei a adoração que vos prestamos em espírito e verdade, neste tempo santo da ressurreição. E derramei sobre nós a vossa misericórdia. Amém. Durante toda a semana, estamos pedindo a graça da certeza de que Jesus está vivo no meio de nós. Hoje, nós pedimos que a fé no ressuscitado nos ajude a esperar, a superar a tristeza e a falta de sentido da nossa vida. Que não nos falte a esperança, acreditando na fraternidade, na fidelidade ao projeto do Pai, na certeza de que a ressurreição é a confirmação de que Jesus venceu a morte, derrotou as forças do mal e assegurou a vida de justiça e de paz para as pessoas de fé. Rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça do dom da alegria com Cristo ressuscitado. Nós agora vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que ela é sempre útil à nossa vida. Saiba ouvir a palavra. Às vezes é importante, às vezes nós não damos a atenção necessária. Mas a palavra de Deus, quando ela vem, ela é igual, como diz Isaías, a chuva que cai. Ela não volta para o céu sem ter cumprido a sua tarefa. Ouça a palavra de Deus, deixe a palavra de Deus tocar o seu coração e transformar a sua vida. Para que isso aconteça de fato, vamos clamar o poder e a ação do Espírito Santo no nosso coração. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje nós acolhemos a pregação que será feita pelo pregador Clécio Rames. Ele vai pregar sobre a palavra que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 a 35. Clécio, Deus te abençoe e te unja bastante. Boa noite, Francisco Júnior. É uma alegria estar aqui com você novamente, podendo falar e proclamar a palavra de Deus. E a você que está aí nos assistindo pela TV Capital, canal 32, seja bem-vindo. Você que acabou de passar, colocar no canal. Não troque de canal agora. Deixa a palavra de Deus cair no seu coração, porque hoje é para você. Você que está nos ouvindo pela rádio 90,7 FM, Luz da Vida. Põe mais alto um pouquinho, para que seu marido possa escutar, seu filho possa ouvi-lo. Não aumenta muito, não. Mas coloca um pouco mais alto. E hoje nós vamos partirar o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. Esta é uma passagem onde narra, depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, e tendo ele já ressuscitado, os discípulos de Emaú estavam indo para suas casas a pé. Uma distância longa. Vou dar um exemplo. Vamos colocar daqui em Trindade. E naquele momento eles estavam se sentindo angustiados. O seu coração estava doendo. Eles estavam sem rumo, sem direção. Porque o mestre que era Jesus, aqueles em quem eles estavam colocando toda a confiança, aqueles que no seu coração eles achavam que era o Messias, o Salvador daquela época, que ia destronar todas as pessoas, ia fazer ali o teu reino, havia sido crucificado e morto. E eles estavam perdidos, sem saber o caminho a tomar. E iam ali andando naquela estrada, um olhando para o outro, e naquela aflição, naquela angústia, talvez até mesmo perguntando ao seu coração, e agora o que nós vamos fazer? Qual o rumo que nós vamos tomar? Qual a direção? Nosso mestre morreu. E Jesus aparece de repente e começa a caminhar com eles. E pergunta para eles, o que aconteceu? De que estáis falando pelo caminho? No versículo 17. E por que estáis triste? É a pergunta que Jesus fala para os discípulos de Amaus. E talvez hoje ele está perguntando para você, o que estáis falando pelo caminho que você percorre? Por que você está triste? Já vai neste momento apresentando a sua tristeza para o Senhor e ouvindo esta palavra. Vai mostrando para ele aquilo que está te angustiando. Vai falando para o Senhor Jesus. Ele está caminhando agora do seu lado. Ele está aí com você. Talvez você não está reconhecendo o Senhor, como os discípulos não o reconheceram, não compreenderam o que era Jesus. E eles dizem para Jesus, olha só, como muitas vezes nós ficamos cegos nas nossas dificuldades e tribulações. Eles que conheciam Jesus, andavam com Jesus, naquele momento em que estavam tão angustiados, tão entristecidos, não conseguiram reconhecer Jesus ao lado deles. E eles dizem, você é o único forasteiro que tem por aqui, que não sabes o que aconteceu em Jerusalém, que Jesus foi crucificado, morto, o nosso mestre foi morto. E eles continuam ali conversando a respeito de Jesus de Nazaré, vai falando tudo o que tinha acontecido sobre a condenação, a morte de Jesus. fala da ressurreição, porque eles mesmo, no versículo 22, 23, 22 mesmo, é melhor, em verdade que algumas mulheres dentro de nós nos alarmaram, elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o corpo, o corpo do Senhor, voltaram dizendo que tinham uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro, versículo 24, acharam-se assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não a vira. Ora, não confiaram no testemunho daqueles que foram ao sepulcro do Senhor. Não acreditaram, porque para nós muitas vezes é difícil acreditar na ressurreição dentre os mortos. porque estamos vivendo uma vida neste mundo em que várias pessoas, várias seitas por aí, tiram esta graça de nós, do reconhecimento do poder de Deus em nossas vidas. Muitos até questionam a criação de Deus, e nós vamos nos deixando levar por isso, nos alimentamos disso. Mas vamos nos alimentar hoje da verdade de Deus. Jesus ressuscitou. Jesus está ao nosso lado. Jesus está nos dando força para caminharmos. Jesus está se revelando dia a dia para nós, principalmente na Santa Eucaristia. Quantas curas Jesus realiza através da Eucaristia, nas missas, quantos testemunhos nós temos, quantas pessoas testemunham a graça que receberam numa Santa Missa. No momento de oração, de reflexão, no momento em que Jesus fala, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, eu estarei com eles. As bênçãos de Deus estão sendo derramadas. E no versículo 35, nos fala que eles só reconheceram Jesus quando Jesus partiu o pão. Hoje Jesus parte o pão à sua frente. Reconheça Jesus. Reconheça o pão da vida. Não importa a limitação, não importa a tribulação, não importa a dificuldade que você está enfrentando, meu irmão, minha irmã. Deus está ao seu lado. Jesus está ao seu lado. Toma posse da graça de Deus, da fortaleza do Senhor. Caminhe em frente, segurado na mão de Jesus. As tribulações não vão ser nada. As lutas não vão ser nada. As batalhas não vão ser nada. Porque Jesus vai te dar a vitória. Receba a vitória de Deus, em nome de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora. Amém. A palavra de Deus hoje nos exorta sobre a experiência de Amaus. Quantas vezes caminhamos com Jesus e não o percebemos. E quantas situações da nossa vida não percebemos. Hoje, ao partir do pão, vamos nos abrir à experiência da revelação, da presença salvífica de Jesus no meio da nossa família, da nossa casa, mesmo em tempo de tribulação. O Senhor se faz presente. Eu te convido a ser conosco um co-evangelizador. Visite o nosso site, partilhe por e-mail, Facebook, Twitter, como você quiser. Mas faça a palavra de Deus ir mais longe. Vamos agora responder mais uma pergunta de um telespectador, de um telespectador, no momento Edificando Sobre a Rocha. Nós acolhemos agora a participação da Dona Joana, do setor Novo Mundo, que pergunta assim, Francisco Júnior, quais os símbolos pascais? Dona Joana, os símbolos pascais são a cor branca, que lembra a vitória do Cordeiro, a cruz vazia, que nos lembra a cruz, que não é o fim de tudo, mas o começo de uma nova era, o ovo, que é símbolo da vida, o Cordeiro, que é símbolo religioso mais antigo, que lembra aquilo do sacrifício do Imolar, o sírio pascal, aceso na vigília, símbolo do ressuscitado. Muita gente não sabe o que é o sírio, é aquela vela grande, aquela vela grande que fica lá do lado do altar. É a mesma vela que fica durante o ano todo, por isso que ela tem o ano escrito nela. E nos momentos especiais, ela sempre está presente. O coelho, como símbolo da fecundidade, muito usado na antiguidade pelos egípcios. A colomba, ou pomba pascal, que não é um símbolo religioso, ele é mais comercial e de origem italiana. É possível ver aí uma alusão ao Espírito Santo. Muito bem, tudo isso você pode aprofundar no livro Quaresma Páscoa de Bertolini, na página 253. Rezemos com Santo Anselmo. Santo Anselmo, eu vos peço despertar em mim um forte interesse pela doutrina católica. Dá-me a perseverança de Maria na busca da verdade ensinada nas Sagradas Escrituras. Amém. Afinal, todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje, ela é interessante, curiosa. Ela conta de uma cidade que chamava Cidade dos Resmungos. Lá todo mundo resmungava bastante, todo mundo reclamava, todos eram insatisfeitos. As crianças, os adultos, os idosos, todo mundo se chovia reclamavam porque não podiam sair de casa. Se fazia sol, estava quente demais. E daí por diante, tudo era errado, tudo incomodava, ninguém era feliz, todo mundo era insatisfeito. Quando, de repente, chega na cidade um mascate puxando uma mula não muito bonita que trazia no lombo um cesto grande e esse mascate chegou bem na praça central da cidade e começou a gritar Venham, venham todos, venham todos porque eu vejo aqui que é um lugar maravilhoso, abençoado. Os seus campos estão cobertos de trigo, de milho, os seus palmares estão cobertos de fruta, vocês são pessoas abençoadas, porém não são felizes, pois eu vou dar a vocês o dom da felicidade. Venham, venham todos. E as pessoas acharam aquilo interessante, principalmente pela figura. Aquele mascate era um maltrapilho, camisa rasgada, sapato furado, sujo, não transmitia nenhuma credibilidade, nenhuma confiança de ser ele o sabedor da felicidade. Mas se for aglomerando, afinal de contas, todos resmungavam, todos eram pessoas infelizes e frustradas. Bem, chegando lá, ele fez uma proposta. Tirou do cesto uma grande e comprida corda que ele amarrou de um poste ao outro na praça. E ele disse o seguinte, venham vocês, escrevam aqui o nome do seu pior problema, da sua angústia, do que te faz infeliz, e pendure nesta corda. Ela é uma corda mágica. Ah, mas todos eles, então, correram, crianças, idosos, homens, mulheres, todos. Todos foram e escreveram o seu problema e colocaram na corda. Quando todos já tinham pendurado os seus problemas, as suas dificuldades, as suas insatisfações naquela corda que ele disse que era mágica, que ficou sem uma polegada sequer de tantos papeizinhos pendurados que havia. Quando terminou, ele fez a seguinte proposta, agora voltem na corda mágica e escolham um problema menor, o menor problema que vocês quiserem, aquele que você conseguiria levar tranquilamente na sua vida. Curiosamente, todos foram, olharam, leram, procuraram e depois de algum tempo já não tinha mais nenhum papelzinho pendurado na corda. Cada um tinha escolhido um problema que no seu julgamento seria o menor dos problemas. Curiosamente, cada um pegou de volta o próprio papelzinho que pôs, o próprio problema, a mesma dificuldade que o afligia, ele chegou à conclusão, cada um deles, que era também aquela que ele conseguia administrar. E a partir desse tempo, todas as vezes que alguém ficava insatisfeito ou queria resmungar porque achava que a vida estava ruim, lembrava da corda mágica, lembrava do mascate, lembrava dos seus próprios problemas e de todos os problemas da comunidade, entendia que tinha que seguir adiante e seguir a vida feliz, enfrentando a sua realidade e a sua vida. Às vezes também temos que ter esse comportamento, tomar essa atitude, assumir cada um de nós o nosso problema e ir em frente e viver feliz. Esta é a nossa missão. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e Feliz Páscoa. Fique com Deus, em nome do Pai, do Espírito Santo e Feliz Páscoa.